Seguimores, hoje vai vir umas visitas aqui na roça e eu estou preparando algo bem especial para eles Deixa eu mostrar para vocês E eu vou fazer pastel, gente, de frango com requeijão Olha o tanto que eu vou fazer Aí galera, aqui eu estou... já temperei ele Agora é só fechar e fritar e eu venho mostrar para vocês Gente, estou terminando de fritar o pastel e ficou tão bom E rendeu tanto que se eu pudesse eu dava um para cada um de vocês Acerta, pessoal Hoje as visitas vão fazer a boa, gente Fiz duas massas de pastel e rendeu bastante, olha Agora, gente, é aproveitar e comer bastante e é isso, gente, com bastante fartura Um beijo e tchau 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 Tchau